E aí gente, tudo beleza com vocês? Tô aqui com mais um vídeo de Missing Monsters Primeiro de tudo, pause esse vídeo aí e vai Vai se inscrever no canal e deixar o like Eu vou até esperar aqui vocês um pouquinho Aqui, um pouquinho, não vou fazer nada E aí, já se inscreveu? Já deixou o like? Então, bora Parece essa propaganda aqui do nada, né? Que chato Ah, vamos Propagadinho Pronto Olha, o que o nosso monstinho aqui? E aí, canta O nosso monstinho O nosso monstinho O nosso monstinho O que é isso? O que é isso? Não, muito obrigada, eu não tenho café, agora vamos aqui no mercado, deixa eu comprar esse padrinho, 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 E ganhamos uma nota de música Então vamos assistir mais um vídeo Pra nós poder rolar mais uma vez A descula Doop 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 glaubando O boi çaам avaitria Ainda Mas Caraca, velho. Caraca, gente. Tá melhor aqui. Muito obrigado. Vamos tirar a gente. Qual jogo eu posso trazer mais aqui pra vocês? Deixem aí no comentário dos jogos que vocês gostam. Beleza, gente? Pode ser esse. Como esse? Como esse? Caraca. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Caraca. Um abraço. Faltou muito pouco para eu conseguir chegar ao nível 8. E vocês sabem que eu tenho 8 notas de música. Olha ali. Imagina, eu acho que eu vou conseguir comprar algum desses dois aqui. Deve, eu acho que, comprar... Hum... Hum, eu acho que o primeiro... Qual seria mais o que eu puder comprar. Porque eu acho que essa segunda aqui vai ser muito cara. Esse daqui já... Não, essa arezinha... Esse segundinho ali, eu acho que vai ser um pouquinho mais cara do que esse. Esse daqui eu vou comprar quando ser nível 9, né? Porque tem moedas e eu tenho muita moeda. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Hum... Onde é que vem? Gente, por que eu pego? Não, essa é a cabeça de um lego. Nossa! é isso é isso olha ali será que é o que? pera aí é Bocarada é este daqui é Bocarada Bocarada Bokara Bocarada Bicas Nós vamos fazer uma florostatela de diná igual time de deedora, como ela eu vou colocar Seus e grusam O cara O cara O cara vamos colocar todas com letra maiúscula concluído espera, vamos escrever assim não, vamos deixar assim vamos deixar assim vamos deixar assim vamos deixar assim Uau, vem? E agora vamos procurar aqui. Diego. E aí? Tá, vamos esperar? É o nosso deficiência. Como é que eu escrevi com esse júlio? Quero ver as informações dele, a boca, a boca, sem olhos, eu me, 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 me vamos ver o costume dele vamos ver o espécie dele vamos ver os dados e os espécie dele o espécie dele o espécie dele Tchau, tchau. 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 Tchau.